Olá pessoal, um grande abraço, ótimo domingo para você. Carnaval, quem pulou o Carnaval deve estar dormindo agora esse horário, né? Carnaval Rio de Janeiro e São Paulo, você vê pela televisão, pelas redes sociais, parabéns você que está aí pulando o Carnaval. Eu acho que é o seguinte, eu não sou muito chegado a Carnaval, esse tipo de Carnaval, sou do tempo antigo, mas enfim, gosto é gosto. E depois da pandemia, claro, parabéns para você que tem condições de pular o Carnaval, se divertir. Eu sempre digo o seguinte, o importante é ser feliz. Você está feliz? Não importa. Se você está feliz, está com saúde, vai pular o Carnaval, parabéns. Agora, como nós atuamos na área de segurança pública também, tome muito cuidado. Você sabia que hoje, atualmente, em 2022, só em São Paulo, a cada 3 minutos, a cada 3 minutos, 11 celulares são furtados ou roubados. Sabia disso aí ou não? Sabia disso? Estou falando para você. De forma oficial, durante essa semana, que começa hoje, todo mundo pensa que a semana começa segunda-feira, começa hoje, domingo, né? Eu vou falar sobre isso no rádio, onde eu faço comentário diário na Rádio Integração FM São Paulo, 87,5. Mas depois nós transportamos os nossos comentários aqui para as redes sociais. Então, ô Ligerinho, eu não tenho tempo de ouvir você no rádio. Eu não tenho mais programa no rádio. Eu já digo isso, eu deixei o rádio, deixei não, o rádio me deixou, né? Eu sou do tempo do Rádio AM, o Rádio AM já está sendo transferido para a faixa estendida, né? É a tecnologia, não vou nem entrar no mérito da questão. Tudo muda, não é? Bom, você me ouvia no rádio, hoje você me assiste e me ouve também nas redes sociais. Eu estou tentando de todo jeito transformar o meu canal, que é o canal Estação Imprensa, em rádio. Você que acompanha a gente, que é inscrito lá no canal Estação Imprensa, você que é do meio pode perceber que é o seguinte, ali eu tento transformar mais em rádio. Por quê? Porque o rádio, meu irmão já trabalhou comigo desde o começo, essa semana ele até estava falando sobre isso, né? Ele concorda comigo, porque ele sempre trabalhou comigo e me entende muito bem. Meu mano Hélio, foi meu produtor de rádio durante todo esse tempo. Se eu falar da minha história no rádio, eu tenho que colocar o nome do meu irmão, Hélio, que mais do que foi meu produtor, ele acreditou no meu trabalho. Então são quase 40 anos de rádio, estou falando ao vivo aqui. Se você puxar a postagem anterior, dá uma olhadinha aí no Instagram, eu gosto de colocar a minha experiência para passar, para transportar para as pessoas. Tem gente que não gosta de fazer isso, acha que está dando espaço para outras pessoas aprender qualquer coisa, qualquer coisa. Eu nunca fui assim, por isso que eu sou privilegiado por Deus. Sempre eu tive sorte de conseguir as coisas com dificuldade. Eu não gosto nem de usar a palavra sorte, mas vamos lá. Falei, é ao vivo, mas eu não acredito no acaso. Tem Deus em todos os setores da sua vida. Pode acreditar. Mesmo que você... E aqui eu não estou falando de religião, eu não falo de religião. Aliás, futebol, religião e política é complicado. E é uma verdade. Então, eu estou falando de Deus. Não importa a sua religião, se você não tem religião, tudo tem, obviamente, as mãos de Deus. Então, eu sempre fiz... Eu sempre fui para o lado bom, o lado direito. Vamos considerar aqui o lado direito, o lado bom. O lado esquerdo, o diabo. Então, tudo o que você faz, e outra coisa, sem fazer publicidade, sem fazer marketing, sem fazer propaganda, porque isso aqui é muito pessoal, entre você e Deus. Aí você vai conseguindo as coisas. E as dificuldades, entenda bem, as dificuldades, elas fazem parte da vida. Se você não entende dessa forma, então, desculpe. Desculpe. Então, você está no caminho errado. Faça o bem, que tudo vai correr naturalmente, na linha. Na linha. Você já viu falar quando o trem descarrilha? É porque ele saiu da linha. Então, vamos lá. Aqui já é proposital. Dá uma olhadinha ao meu vestimento. Vestimento comum, né? Estou aqui numa área... De repente, você vai ouvir barulho aqui, numa área rural, e ao mesmo tempo cidade, ó, barulho de carro. Tem um pau-eirense aqui, que todo domingo, ele costuma passar aqui a fazer propaganda, não sei nem quem é. Ele é pau-eirense. Ele sempre fala, pau-eiras, tal. Bom, enfim, na área onde eu estou aqui também, tem um prédio em frente, que é interessante. 90%... Até o zelador falou isso, 90% são de pessoas de idade. De terceira idade. Eu acho muito bacana. Eu tenho uma amizade com essas pessoas idosas, muito grande. Eu conheço aqui um... Pelo menos uma meia dúzia de casais aqui, que moram nesse prédio. Prédio antigo. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Principalmente você que é mulher. Não importa a idade. Você está nas redes sociais. As mulheres... É uma coisa natural. Elas se produzem. Não é para tirar fotos. Para gravar um vídeo. É ou não é? Fala a verdade. Você fala, não, eu não faço isso. As mulheres fazem. Claro que tem exceções, mas as exceções são 0,0 alguma coisa. É ou não é? Os homens... Não que eu digo que os homens também não se produzem. Se produzem para vir aqui no ar. É ou não é? Eu tenho a seguinte opinião. Opinião minha. Eu... Até pelo fato de trabalhar a vida inteira no rádio, não sou de... Aliás, eu não gosto de televisão. Continuo afirmando o seguinte. Eu já fui convidado, inclusive, para fazer televisão. Para apresentar conteúdo na televisão. Mas eu não... Eu não quis. E não quero também. Eu prefiro até se for... Existir um convite. Já fiz isso. Eu falei, não dá para mudar. Eu como produtor e eu coloco alguém para apresentar no meu... No meu espaço. Aí as pessoas disseram assim. Quem me convidou? Diretores de televisão. Não. Nós estamos convidando o ligeirinho do rádio. Eu até entendi. Na verdade, eu queria dizer não. Então, eles entenderam. Ainda bem. Meu negócio é rádio. Cada macaco no seu galho. Se você me perguntar, você vai achar estranho. Já me perguntaram isso. Em entrevistas. O que você acha? Quando começou, hein, gente? Hoje é comum. Como radialista, o que você acha dessas câmeras instaladas nos estúdios de rádios? Onde o radialista até então era desconhecido? Só a sua voz era conhecida? O que você acha? O que você acha? Foi totalmente contrário. E sou o contrário. Eu sei que de repente até posso desapontar algum colega, né? Ou alguém que... Ouvintes. O ligeirinho. Mas a gente gosta de conhecer você pessoalmente? Você nas redes sociais? Não, eu estou na onda das redes sociais, mas é uma opinião minha. Eu acho que o rádio, ele foi criado para ter voz. Até as facilidades do meu tempo, né? Do meu tempo. No sítio, na fazenda, na área rural, na área urbana. E eu recebia muitas cartas e as mulheres diziam assim, olha, eu coloquei o radinho no tanque aqui amarrado. Eu estou lavando roupa e estou ouvindo você. Não apenas eu. Como eu estou falando do eu, Edson Xavier, o ligeirinho do rádio, que antes era caipirão. O apelido meu foi caipirão. Talvez as pessoas mais antigas lembram disso aí. Por que caipirão? Porque eu era muito jovem e a sociedade não admitia. Olha só. Nós estamos em época da internet. A sociedade não aceitava que um garoto apresentasse um programa caipira, que é o sertanejo hoje. E tem um detalhe, quem é do rádio sabe, não era comum, aliás, tocar música em rádio durante o horário nobre. Era só de manhã, de madrugada ou à noite. Era de madrugada até cinco horas da manhã, digamos assim, e depois à noite, depois das sete horas da noite, depois da hora do Brasil. Hoje você vê música sertaneja, que aliás, essas músicas que estão aí, nenhuma é sertaneja. Desculpem, nenhuma é sertaneja. Esses jovens cantores de talento, pessoal, não estou criticando, é o mundo. Tem vários aqui, que você pergunta, o próprio jornalista, desculpem, ele não estudou, ele fez faculdade, tudo bem, tem lá o seu diploma, jornalista e tal. Mas você sabe, qualquer área que você, não é só jornalista, radialista, você tem que desenvolver o conteúdo. Vamos colocar aqui, mais estendido, a grande escola é a vida, não tenha dúvida, é claro que você precisa estudar. Um advogado, você já percebeu, tem muitos advogados que me acompanham aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Dr. João, que é meu advogado. Então, assim, os advogados, ele escolhe uma área para ele, que ele está melhor, para ele trabalhar essa área. Então, tem advogados que ele atende em todas as áreas, trabalhista, criminal, previdenciário, enfim. Mas você pode perceber que ele é especialista em uma área, que talvez seja o gosto dele pessoal, ele estudou, batalhou para aquilo, mas ele atende. Tem um escritório, então, ele, pela demanda, ele tem uma equipe, estagiários, enfim. Eu estou estendendo para o outro lado, porque é igual às outras profissões. Por exemplo, radialista. Quando eu comecei, meu sonho era apresentar o programa sertanejo. Você acha que eu consegui? Não. Primeiro, a rádio está precisando de esporte. Você vai ser repórter esportivo. Eu não entendia nada de futebol. Eu não entendia nada de futebol. E eu fui repórter esportivo. Depois de muitos anos, aí me colocaram para apresentar o programa Caipira, que é o programa sertanejo. Foi isso que aconteceu. E eu acho que o meu caso não é isolado. Tem alguns colegas que... É por aí também. É por aí. Então, é o seguinte. Investimento, quando você está nas redes sociais. Essas são as dicas que eu estou passando para você. Se produz é legal. Por exemplo, você está me assistindo, você está olhando o quê? Estou com óculos escuros, uma roupa surrada, mas de qualidade. Essa roupa aqui não é de roupa de feira, não. Isso aqui foi ganhado. É de marca. Ela está surrada. Porque eu ando tudo quanto é lugar. Ela não está com o logomarca aqui, do Estação Imprensa. Estação Imprensa já é outro perfil de qualidade e tal. E o próprio YouTube investe no ligeirinho do rádio, que é o canal Estação Imprensa. Então, isso aqui são detalhes. Por exemplo, quem está assistindo, está olhando aqui a parede. O que é que tem a parede aqui? Não tem nada. É branca, meio amarelada e tal. Então, as pessoas olham detalhes. É igual novela. Você olha o cenário. Eu, que digo, eu sou noveleiro. Então, você está vendo ali a atriz, o ator, a interpretação dos dois talentos. Mas as pessoas estão olhando do lado. Por exemplo, eu ainda acho, não é só o achismo, mas é uma realidade. Nenhuma televisão, nenhuma. Não estou puxando a sardinha para ninguém. Mas ninguém consegue superar a Rede Globo em telenovelas. Não adianta, pessoal. Quem produz novela é a Globo. Você observe nas novelas, todas elas, de época ou não, os detalhes. Os detalhes. Se você nunca observou isso, que eu acho difícil, Observe nas cenas dos artistas, os móveis do lado, tudo. Existe todo um batalhão de profissionais especializados em cada função. Tem isso a Rede Globo. Por que eu sei? Porque eu já trabalhei lá dentro, nos bastidores da Globo. E eu não precisava nem trabalhar. Mas hoje, até pena que não tem mais aquele programa chamado Video Show, Que mostrava os bastidores das cenas, as gravações, os micos. Outro detalhe. Falar ao vivo. Eu estou falando ao vivo com vocês aqui nesse domingo. Você sabe que não é qualquer um que consegue. Mesmo aqui, eu estou em um ambiente, porque as pessoas, inclusive, falam isso, né? Sem pensar. A gente tem que pensar antes de falar. Tem muita gente que fala bobagem por isso. E mesmo pensando, a gente fala bobagem. Todos nós, famosos ou não, quando é famosos, aí paga mico mesmo. Porque são famosos. Então, vende mais. Tudo envolve dinheiro, pessoal. É isso que eu quero dizer para você. Tudo envolve dinheiro. Então, por exemplo, eu não estou aqui numa televisão. Estou em uma câmera só. E quem está controlando é uma ou duas pessoas. Ou eu mesmo. Normalmente, quando eu gravo, no máximo três pessoas que trabalham comigo. Então, porque eu já ouvi isso. Ah, você fica fazendo média. Que você já recebeu esse recado. Não é hoje, não. Faz tempo. Pessoas que não me conhecem. Então, você fala que não gosta de aparecer na televisão. Mas você vive aparecendo nas redes sociais. Não tem nada a ver com televisão. Nada a ver. Tanto é verdade que eu vou voltar agora alguns minutos atrás. Eu estou transformando o meu canal Estação Imprensa em rádio. Mas é claro que o YouTube, se você perguntar, eles não são muito chegados a esse aqui, não. Não são muito chegados a essa minha proposta, não. Muito embora. Por que eu estou falando isso? Eu participei de vários cursos durante a pandemia. Nas grandes plataformas. E por que eu participei? Porque você começa a crescer. Aí, realmente, você é considerado produtor de conteúdo. Então, hoje, oficialmente, eu sou produtor de conteúdo. Tem uma liberdade total, seguindo as regras, é claro, as diretrizes. Então, eu sou parceiro oficial do Facebook, que é o gigante. Que é o mesmo dono aqui do Instagram e do YouTube. Aí você vai passar as outras plataformas, TikTok, Kawaii, LinkedIn, Twitter. Cada um tem a sua política. Mesmo aqui, por exemplo, a Instagram tem uma política diferente. Tem uma política diferente. No Facebook, mesmo sendo o mesmo dono, tem, principalmente você, jovem, que publica, por exemplo, vídeos. Toma muito cuidado. Tem os direitos autorais. Se você publica vídeos em demasia, tem muita gente que faz isso. Três, quatro, cinco, aí depois você é bloqueado. Até perde a conta. Por quê? Porque você não seguiu. E olha que eles avisam. Aqui não estou puxando a sardinha de ninguém. Eu vivo reclamando do Instagram. E aqui no Instagram eu vou falar o seguinte. Se existe uma coisa que não é... Aqui não tem seguidores fiéis. Não existe isso. Quando ele não gosta do seu conteúdo, ele deixa de seguir você. Aqui no Instagram, é uma das piores redes sociais. Mas eu não estou reclamando... Estou falando piores no sentido seguinte. Aqui não tem aquele negócio de... Ah, eu sei... Porque tem isso também. Eu detesto. Ó, segue eu que eu sigo você. Se você pensa dessa forma, esquece. Eu não... Eu respeito se você pensa dessa forma. Ah, eu vou seguir a pessoa porque ela me segue. Eu não parto desse princípio. Eu sigo até uma quantidade legal de pessoas. Mas tem que ser pessoas que têm a ver com o meu conteúdo. Que prestigia, né? Que você gosta do conteúdo que nós publicamos. Do que nós falamos e tal. Tem que ter uma interação. Você seguir por seguir. Quantas e quantas pessoas aqui vêm até o meu perfil? Isso aqui hoje eu sei. Ela não tem coragem de curtir. Ela lê. Ela assiste aqui, como está assistindo agora. Porque eu estou falando ao vivo. Mas depois isso aqui, ele fica em toda a rede. Então, isso aqui eu estou vacinado. Eu não ligo para isso. Porque é cultural. As pessoas só querem o eu. Eu, eu, eu. Eu sou melhor. Eu tenho talento e tal. Elas não querem aprender. Está faltando humildade, inclusive aqui. Outro detalhe que a gente passa muitas dificuldades. Nós, produtores de conteúdo. É que, através das pessoas famosas. Vamos falar da área musical. Que sempre foi minha área. Esses artistas. Tem mais de meia dúzia. Vamos colocar aí 15 artistas no top. Não vou nem citar os nomes. Porque você já sabe. Não tem problema em citar os nomes. Porque eu vou até esquecer. Tem uns 15 artistas. Que são realmente milionários. Mérito deles. São artistas jovens que investem em fazendas, apartamentos, carros. Muito embora carros não é investimento. Isso aí é você querer aparecer. Porque carro não é investimento. Mas ele tem dinheiro. O dinheiro é dele. Ou deles. Eu estou falando dos universitários. Do pessoal de Forró. Normalmente os universitários. Chamados universitários. O sertanejo universitário. Quem usou esse termo? Que ficou. Eu desconheço. Mas de universitário não tem nada. Mas vamos lá. E nem sertanejo. Mas. Como eu digo. O mundo é esse. Então vamos lá. Quem sou eu. Vou querer ficar discutindo isso aqui. Então os chamados. Sertanejos. Os universitários. Que você vê sempre meia dúzia aparecendo na mídia. Só aparece meia dúzia. O resto parece que não existe. A própria mídia. A televisão. Ela atrapalha isso. Quer dizer. Tem tantos talentos aí. Desconhece. Desconhecidos. Aqui no interior de São Paulo. Aí você no estado. De repente você está me assustando. Ô Ligerinho. Você está falando de eu. De mim. Eu e minha dupla aqui. Olha. A gente toca no barzinho aqui. Na região. E todo mundo elogia. E eu não consigo ficar famoso. Mas também você não tem que ter esse pensamento. Não é ficar famoso. É ficar conhecido. Porque uma das coisas melhores que tem aqui. Tem várias coisas. Eu uso sempre a rede social. Para o lado bom. E quando me perguntam. Quando eu vejo pessoas falarem assim. Olha. Essas redes sociais. Não presta. Sabe. É um mundo do cão. Que não sei o que. Quando você ouve isso das pessoas. É que elas não tem conhecimento nenhum. Por quê? Porque ela usou. Do lado errado. Pode perceber. As pessoas que falam assim. Eu não gosto de rede social. É um direito seu. É um direito seu. Agora você falar que rede social não presta. É porque você usa do lado. Errado. No mínimo. Sem querer. Às vezes. Não estou te criticando. Você de uma forma assim. É que você não tem conhecimento. Tem que ter conhecimento. Por exemplo. Falando por mim. Eu nunca tive problema nenhum em redes sociais. E eu estou em praticamente todas elas. As que não me interessam. Eu não estou. Mas eu nunca tive problema. Sabe por quê? Porque você começa a ter conhecimento. E isso vem à experiência também. Não é só da internet. Pelo fato que eu falei agora. Que eu participei de cursos. Seminários. A convite. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou falando pessoalmente. Profissionalmente. Sentei lá. Fiquei olhando lá. Tinha umas 50 pessoas. E os executivos das plataformas lá falando. Para a gente. Eu ainda quando eu fui. Eu sempre. Eu vou sem pensar. Tipo assim. O que é que vai falar lá? Eu mais ou menos sabia. Eu sempre extraio conhecimento. Em todos os lugares onde eu vou. Eu extraio conhecimento. A maioria não estava pensando dessa forma. Pelo que eu percebi depois no cafezinho. Comecei a ouvir coisas. Que eu tinha dúvida. E tirei as dúvidas ali. Através de um executivo. O executivo do Google. Do YouTube. Do Facebook. Do próprio Instagram. Que é todo esse conglomerado. São pessoas estudadas. E necessariamente. Não são pessoas que tem uma certa idade. É experiência mesmo. Estudou para isso. Por que o Facebook. Fatura. Muito dinheiro. Não vou nem falar aqui que eu vou errar. Você sabe quem é o dono. Um jovem. Que tirando os problemas aí. Que ele tem. É um cara que tem cabeça para criar o Facebook. Mundialmente. Facebook. Aí por aí. Vai todas as plataformas. Agora o bom uso. Porque é o seguinte. Todos vocês. Não importa a quantidade. É isso que eu quero dizer. O interesse é esse. Você tem que centralizar no seu conteúdo. Eu vejo muita gente reclamar o seguinte. Quando eu digo muita gente. É que nós recebemos essas mensagens. Então as pessoas reclamam assim. Sem conhecimento. Ah, eu tenho não sei quantos seguidores. Eu não consigo aumentar o meu número de seguidores. Aí você vai olhar o conteúdo da pessoa. Não tem conteúdo nenhum. Então não atrai. Não chama atenção. Aí. Outro dia. Um. Um empresário. Eu estou tão vacinado com reclamação. É discussão. Que ele ligou para mim. Para me cumprimentar. Porque ele falou assim. Olha. Eu trabalho. Eu tenho uma empresa que ela trabalha na internet. E nós. É uma consultoria. Essas empresas que elas. Vendem para você. Seguidores. É um mundo. Que existe. Então, por exemplo. Algumas profissões. Alguns segmentos. Eu acho que não é bom. Por exemplo. Eu não compro seguidores. Eu não compro seguidores. Não compro. Porque no meu caso, por exemplo. Por exemplo. Aqui eu estou falando com quem? Eu sei com quem eu estou falando. Os seguidores que estão aqui. Me assistindo. Ou não vai assistir depois. Eles existem. Se eles vão curtir. Se eles vão comentar. Pouco importa. É bom. Mas eu tenho. Essa honra. Esse privilégio. De saber hoje. A quantidade de seguidores. Que me acompanham. E aqueles que não me acompanham. Que só me seguem. Mas não me acompanham. Eu tenho esse. Esse conhecimento hoje. Inclusive aqui ao vivo. Tem algumas pessoas aqui. Que estão me acenando e tal. Daqui a pouquinho eu mando um alô para vocês. Como eu faço nas outras. Aí que está. Eu estou aqui no Instagram. Quando eu estou no Facebook. O linguajar é o mesmo. Mas ali. A quantidade de pessoas. Online. É muita. Qualquer horário. Qualquer horário. Inclusive de madrugada. Que eu vou até o Facebook. Na minha página. Ligerinho do rádio. Tem um público enorme que participa. Participante mesmo. Olha Ligerinho. Eu sou daqui e tal. E eu sempre gosto do tempo de rádio. Dona Maria. Dona Maria. De onde você é? Eu sou de Sorocaba. Poxa que legal. Aí eu mando um alô para Sorocaba. Isso é comunicação. Popular. Através. Do que eu fazia no rádio. Eu faço nas redes sociais. Isso é muito bom. Tem pessoas que pegaram. Esse linguajar meu. No Facebook. E é o rádio ali dentro. Com imagem. Ela falou. Se eu ligerinho. Manda um abraço aqui para minha mãe. Lá no Rio Grande do Norte. Estou falando de forma aleatória. Mas isso acontece muito. Gente de. Todas as partes do Brasil. Ao vivo aqui. É um helicóptero aqui de televisão. Passando por aqui. Pessoal. É o seguinte. Eu não sei se. Ao vivo até você vai falando. E vai desdenhando. Então as redes sociais. Se você. Na sua página. Você acha que tem poucos seguidores. Procure ver o seu conteúdo. Que chama atenção. Outra coisa. Hashtag. O hashtag. Eu percebo aqui. Inclusive pessoas famosas. Não tem conhecimento. Coloca lá. 20 hashtag. Não dá resultado. Coloca meia dúzia. É de acordo com o que você está falando. Por exemplo. Estou falando aqui de várias coisas. Eu vou escolher o que? Meia dúzia ou três. Hashtag. Essa vai direcionar ao seu conteúdo. Mais tarde. Algumas pessoas. Na pesquisa. Vai olhar e vai me assistir. Então é isso. Mas eu vejo assim. Que é aquele já padrão. O cara coloca ali. Colado. É igual a resposta padrão. E ele coloca em todas as. As suas postagens. Inclusive pessoas famosas. De forma errada. E quando eu falo famoso. De repente alguém está me assistindo aqui que é famoso. Estou falando de um artista de modo geral. Ator. Atriz. De todo o segmento. Da música. Artista da música. Eu vejo muito erro aqui de vocês. Talvez sem perceber. E talvez não seja vocês. Provavelmente assessoria. Coloca sempre os mesmos hashtags. O hashtag ali. Você sabe o que é hashtag. Não vai pessoal. Não vai adiantar nada. É meia dúzia. Será no máximo dez. Entendeu? Veja aí nas plataformas TikTok. TikTok e Kawai. Ali me parece que é aceitável até cinco. Por que que é? Porque é isso que dá resultado. Entendeu? Agora. Tem pessoas também. Agora eu já estou falando geral. Em todas as plataformas. Que elas seguem você. Né? Pelo conteúdo normal. E você até segue essas pessoas. Porque. Mesmo na simplicidade. Elas têm vídeos. Que são engraçados. Falando ali. Mostrando seu dia a dia. Dancinhas. Eu não sou contra não. Desde que. Não mexa com a moral. Porque. Tem umas plataformas aí. Que falta. Só a mulher fala assim. Eu estou vendendo meu corpo. Eu comentei isso aqui. Nas redes sociais. Tem algumas moças assim. Que elas não falam nada. Elas abrem um sorriso. Tem um sorriso bonito. E ela chega próxima à câmara. Ou a câmera, né? E ela está falando com você. Coisas que não tem nada a ver. Mas o interesse é mostrar os seios. Mostrar os peitos. Eu acho isso uma idiotice. Desculpe você que faz isso. Eu estou falando aqui no Instagram. Mas está indo para todas as redes sociais. Se você faz isso. Se você acha que é interessante. Continue. Você não vai ter resultado nenhum. Vai ser chamado de prostituta. Aliás. Você já é chamado de prostituta. Está vendendo. Se vendendo. E mais tarde pode cometer até algo. Que as pessoas vão denunciar você. Para você perder a conta. Apesar que eles estão um pouco se lixando. Porque essas moças normalmente acabam tendo bastantes seguidores. E quem são os seguidores delas? Dessas pessoas? São os pedófilos. Pode acreditar. São esses caras sem mente. São essa molecada. Sabe? Essa molecada que não é consumidor. Eles gostam de ver a mulher pelada. Vamos falar do português claro. Mulher nua. Mulher que fica mostrando a bunda. É. São os gostos dessa molecada. Aí você olha lá. Vai no embalo. Nossa. Mas aquela moça não é conhecida. Só que ela tem um milhão de seguidores. Mas dá uma olhadinha no conteúdo dela. É conteúdo. Ela vai vender o que? Está vendendo o corpo. Na verdade está sendo uma prostituta. Desculpe. Você que não é. Mas você está mostrando que você é uma prostituta. E tem algumas que até dizem o seguinte. Olha. Meu pix é esse. Pô. Isso é caso de polícia. Não é caso do Ministério Público. Eu estou falando isso porque eu já denunciei. A própria plataforma. Eles não estão nem aí. Porque o negócio é ganhar dinheiro. Infelizmente. Claro que existem as exceções. Mas você sabe do que eu estou falando. Então. se você está me acompanhando aqui no Instagram. Em todas as redes sociais. E pode falar. Pô. O cara descobriu. Caramba. Esse ligeirinho do rádio descobriu. Que eu faço isso no meu. Na minha página. Aqui na minha conta. Quantas moçoilhas aí. Perde a conta. Abre outra. Né. Então. Então assim. Vocês pensam. Que todo mundo é trouxa. Eu estou no Instagram. Sabe por que eu estou no Instagram? Porque o Instagram. Aqui. É uma classe social diferente. Como assim ligeirinho? Aqui. O Instagram. Cada rede social. Tem o seu perfil. Aqui. Todo tipo de gente. Mas principalmente tem uma classe social. Diferenciada. Você sabe do que eu estou falando. Então. Mas aqui também. Se existe assim. Um lugar que não é fiel. Aqui. O Instagram. Ninguém é fiel não. Aqui ninguém é fiel. Os famosos. Que você conhece. Tem um milhão. Dois milhões. Cinco milhões de seguidores. Olha. Como é que funciona? Não. Eles são famosos. Então. Os seguidores deles. Pelo menos 80% é real. Mas eles compram seguidores também. Os famosos não precisam disso. Aí que eu quero responder. Inclusive esse colega meu. Virou colega meu. Que é o seguinte. Se você é artista. Você tem um talento. Legal. E você. Só que o seu número de seguidores não aumenta. Aí sim. Você pode comprar seguidores. Só que é o seguinte. Existem os seguidores reais. A possibilidade de ele ver o seu. Você tocando violão. É. É real. Aí de repente você encontra um empresário artístico. Esse empresário é que não tem mais gravadora. Mas ele vai te levar em algum lugar. Para que você fique mais conhecido. E famoso de repente. Porque o famoso hoje. O cara fala assim. Televisão. Sempre foi o rádio. Começou a tocar a sua música no rádio. Pode ter certeza. Que é o degrau correto. Primeiro degrau. Segundo degrau. Tal. Se você vai para a televisão direto. Estoura. Parabéns. Mas você não esqueça do rádio. O rádio é importante que você toque a sua música. Então. Esses que estão começando. Vamos dar um exemplo aqui. Ah. Eu tenho setecentos. Setecentos pessoas que me seguem. Ele não sabe nem quem é que segue. Só segue. Mas não participa. Então. Não adianta nada. Então. Aí tem essas empresas que oferecem. Seguidores reais. O líder de gerir. O que é seguidores reais? Seguidores que existem. Necessariamente. A empresa também não vai garantir que essas pessoas vão puxar você lá para cima. Mas. Na questão comercial. Na questão de marketing. Quando você vai vender o seu conteúdo. Qual o seu conteúdo? A voz. A música. O seu talento. Vai vender. Lojas. Tem lojas aí de roupas. Veja como eu estou esdenhando em vários segmentos. Tem uma loja de roupas que ela tem lá 15 seguidores. Quem vai comprar na loja dela. Olha pelo número de seguidores. Aqui no Instagram. Ah. Essa loja não deve ser boa não. Só tem 15 seguidores. Erro. Mas não é errosa não. É erro da própria loja. A loja tem que investir. Nesse marketing. Ela tem que ter seguidores. Sei lá. 40 mil seguidores. Não é real. Mas ela tem que ter. Por quê? Ô ligeirinho. Mas você está promovendo a propaganda enganosa. Não. Negativo. Negativo. Essas empresas que existem. Elas estão aí. Oficiais. Você compra se você quiser. Se você colocar uma. Digitar aqui. Compra de seguidores. Você vai achar várias empresas aqui. Não sou contra. No meu caso. Eu não compro seguidores. Porque eu estaria. Contra o meu próprio conteúdo. Eu preciso ter seguidores reais. Que participam. Que assistem. E hoje eu tenho. Graças a Deus. Eu tenho. Meus seguidores são reais. Agora aqui no Instagram tem isso também. Como tem nas outras. As outras são menores. Mas aqui no Instagram. Até talvez pela minha linguagem. Tem pessoas que não gostam. Então. Ela segue você. Depois deixa de seguir. Ela segue você. Deixa de seguir. Ou então. Ela segue você. Com aquela intenção. Que você siga ela. Depois que você segue ela. Ela tira você. Ela não segue mais. É o efeito sanfona. É uma bobagem. É uma bobagem quem age dessa forma. Você tem que seguir quem você acha que deve seguir. E ponto final. Eu faço isso. Então não adianta. Falou. Ligeirinho. Segue eu aí. Eu sigo se eu quiser. Desculpe. Até a minha falta de modéstia nesse caso. Mas eu prefiro ser real. Eu prefiro ser honesto com você. Como eu sempre fui. Por isso que talvez. Talvez. Um número de pessoas que não me conhecem pessoalmente. Quando você fala lá. Do Ligeirinho do rádio. Pô. Esse cara é chato pra caramba. Aí eu sempre faço assim. Quando você ouvir. Falar assim. Pô. Aquele cara é chato. Ligeirinho. Aí você pergunta. Você conhece ele pessoalmente? Não. Então você não pode falar. Eu vou dar uma. Pra encerrar esse áudio aqui. Esse vídeo. Tô falando áudio do tempo de rádio. Eu vou citar agora. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou sugerir. Tem um canal muito importante. Conteúdo. Aí que tá. Conteúdo. O rapaz é jovem. Hoje ele é famoso. Mas ele é radialista. Jornalista. Estudioso em música sertaneja. Estudioso. Do tempo antigo. Muito embora ele não viveu aquele tempo. Mas não importa. Estudioso. Você conhece o Dom Pedro I? Ninguém conhece. Que vivo. Mas você conhece a história dele. Tem um rapaz aqui. Que agora é recente. 21 de abril. Dia. 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 eu peguei alguns trechos, alguns trechos da entrevista, inclusive o André, ele comentou que era um ano de canal. E ele ficou super emocionado de trazer, conseguir trazer a dupla Chitãozinho e Chororó, que é do meu tempo. E olha, eu admiro tanto o Chitãozinho como o Chororó, não é pelo talento deles, não é pelas músicas, isso é dispensável, porque realmente eles são talentosos. Mas, o lado pessoal, profissional deles, sempre foram, você nunca, pode ter certeza, desde aquele tempo até hoje, você nunca viu falar um escândalo dos dois. Que é difícil, hein? Chitãozinho e Chororó. Eu aproveito e mando um abraço para o Chororó, espero que ele esteja bem, pegou a Covid agora. Um abraço para o meu amigo Chororó. E ontem foi o show do, acho que foi o encerramento do show, Amigos para Sempre, a gente sempre lembra do Leandro, o saudoso Leandro, fazia parte aí dos amigos, é uma homenagem também a ele, é ou não é? Bom, enfim, vamos lá. Chororó, saúde para você, meu amigo. E os dois Chitãozinho e Chororó foram entrevistados, recentemente agora, pelo André, André Piunti. E aí, quando eu coloco aqui, eu sugiro que você vá até o canal e assista completo as entrevistas. Estou falando agora de Chitãozinho e Chororó, mas vamos tentar fazer outras também. Reproduzir em trechos, com a intenção que você siga o canal, se inscreva no canal do André Piunti. Então, é o que eu estou falando para você, a gente tem que dividir, gente. Aqui não é querer ser melhor do que o outro. O André Piunti é um canal sensacional. E um ótimo entrevistador, jovem, conhecedor, simples e humilde. As pessoas crescem quando é assim. Então, em um trecho, o Chororó diz o seguinte, ele detesta quando as pessoas chegam atrasadas, os artistas chegam atrasados ao palco. E eu sempre falei isso no rádio. Eu lembro de uma entrevista de outro rei da música, que é o Roberto Carlos. Eu já vi comentário sobre isso. Olha, só quem pode chegar atrasado aos shows é o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos, em uma entrevista, acho que foi ao Maurício Júnior, muitos anos atrás, ele falou assim, eu nunca disse isso. E, aliás, eu nunca cheguei atrasado. Na verdade, existe um esquema do empresário e do tal, mas o Roberto Carlos, até onde eu sei, ele chega antes no local. Outro que eu também quero elogiar aqui, isso aí eu sei pessoalmente, em todos os lugares onde ele vai, ele chega uma hora, uma hora e meia. Isso aí eu sei porque eu conheço. Eu conheço a fera. E por isso que essas pessoas vão longe. Em todos os lugares. Pode ser um lugar simples, um barzinho, pode ser um restaurante, pode ser em festa agropecuária, sempre chega antes, que é o Frank Aguiar. O Frank Aguiar, ele é profissional, ele é correto. Em rádio também. Assim como é o Chitãozinho de Chororó. O Chitãozinho de Chororó, ele chegou antes, e eles não admitem atrasos. Por quê? Porque, desrespeito ao seu público, a mesma coisa o Frank Aguiar. Isso aí é desrespeito. Ah, não, porque ele é famoso. Não interessa. Então, parabéns, Chitãozinho. Parabéns, Chororó. E parabéns, Frank Aguiar. Existe uma infinidade aí de artistas que... Mas o meu conhecimento, do Chitãozinho de Chororó, agora eles falando em entrevista, do André Pionti, no canal, mas eu já sabia disso. Chitãozinho de Chororó faz questão de respeitar os seus fãs, seus públicos. Por isso que está aí. Atravessamos gerações. A mesma coisa o Frank Aguiar. Então, parabéns a vocês aí. Eu vou tirar essa parte aqui do óculos escuro. Olha só aqui, essas modernidades. Eu quero mandar um abraço aqui para o Zé Beto, Lava Rápido. Está trabalhando hoje aí, Zé Beto? O Zé Beto deve ter uma empresa aí, Lava Rápido. O Newton e o João Azevedo. Eles estão aqui ao vivo, tem mais gente aqui. A Genilda Pimentel. Ela disse que concorda comigo. Obrigado. A Genilda é lá de Pernambuco, não é, Genilda? A Genilda é amiga nossa aqui. Ela participa aqui bastante. Alô, Genilda. Um abraço para você, fica com Deus, viu? A Cecília Arruda também está por aqui. De Caxambu, Aquademia. Deve ser uma empresa também de aquelas de... Como é que fala, meu Deus do céu? Piscinas, não é isso? Água. Água. Enfim, muito legal, hein? Aquademia, Caxambu. Legal. Antônio Freire. Estou de óculos, tem que ler aqui. Antônio Freire, oficial. Muito obrigado. Flávio, 5592. Obrigado, Flávio. Clarice Mota, 5621. Obrigado também. A Ivete Carneiro. Da Carneiro, né? Ivete Carneiro, um abraço também. Muito obrigado, viu? Então, olha, ao vivo aqui, eu estou mandando um alô para vocês. Desculpem, se de repente o que eu falei aqui pode direcionar a outros caminhos, mas eu sempre fui sincero. E não vou deixar de ser sincero agora, né? Depois de décadas. Tanto na vida pessoal como profissional, eu sou o mesmo. E é assim que a gente segue a vida e a gente é feliz dessa forma, tá bom? Um ótimo domingo para você, ótima tarde, ótima noite, um início de semana maravilhoso. que Deus esteja presente na sua vida. Seja feliz. O importante é você ser feliz. Ciúme é normal. Inveja é doença, hein? Não tenha inveja de ninguém. Valorize o seu trabalho aí.